Mas eu queria entender como você falou dessas operações curtas, quando você sinalizou ali. Tem até perguntas aqui no chat bem parecidas com essa minha dúvida, então vou entrar primeiro nesse tema. Existe uma discussão muito grande em relação aos day trades, né? Tem estudos que mostram que a maioria não consegue ter sucesso, perde mais do que ganha. Para quem escolher essa profissão, para quem escolher essa estratégia, na sua opinião, o que precisa fazer para não entrar ali para uma estatística da perda ser maior do que eu ganho? E o Juliano Ramos, ele pergunta basicamente a mesma coisa, mas dessa outra forma. Caio, existe ali um caminho definido para chegar na consistência do day trade? Ou você acha que cada um faz o seu caminho? Sei que parece uma pergunta vaga, mas eu queria saber a sua visão a respeito disso. Então fica mais ou menos aí nessa estratégia, né? Muita gente quer operar day trade, muita gente quer aproveitar esses momentos do mercado para conseguir fazer um day trade, mas fica muito com receio de perder e entrar para a estatística, né? Que a gente acaba vendo de muita gente perdendo dinheiro no day trade. Sim, ótimas perguntas, ambas as perguntas, né? Começando pela sua, é importante ressaltar, né? Teve a pesquisa da FGV, eles fizeram, refizeram, foram publicados inúmeras vezes. De fato, a maior parte dos operadores de curto prazo perdem dinheiro. 95% dos traders de curto prazo, eles perdem dinheiro. Isso não é uma questão do brasileiro. Essa estatística, ela se repete fora do Brasil, em diversos outros países. Um ponto importante de ressaltar é que o day trade, ele acaba exigindo um grande conhecimento técnico. É muita coisa que você precisa prestar atenção. Eu costumo dizer que o mercado, ele... Eu costumo dizer, não, na verdade essa frase não é minha, mas... Enfim, ela é bem conhecida no mercado, que o mercado consegue permanecer mais tempo errado do que o investidor consegue permanecer solvente, especialmente o investidor de curto prazo. E o day trader, ele opera muito alavancado. Então, muitas vezes, ele até faz uma leitura certa, mas o mercado antes faz um movimento na contramão. E isso acaba tirando ele da operação, no prejuízo. Então, por conta disso, você precisa ter uma série de técnicas pra acertar tempo de entrada, dosar o tamanho do lote que você entra, pra não perder mais dinheiro do que você ganha. E entender, inclusive, quais são os momentos certos pra você entrar ou não entrar na operação. E ter um controle emocional grande pra lidar com toda essa situação. Não é algo fácil e isso justifica porque a maior parte das pessoas perdem. E eu gosto muito de chamar a atenção pra outra ponta. Pra aqueles 5%, talvez menos, que acabam ganhando dinheiro no mercado. A gente tá falando de trading, a gente tá falando de uma atividade de performance. Uma atividade que não é diferente de uma pessoa que tá prestando, por exemplo, um concurso público, um vestibular disputado, ou mesmo tentando alcançar um cargo de diretoria numa multinacional. São todas questões de performance, difíceis. Estatisticamente, inclusive, 99% dos vestibulandos de medicina não passam. Dos concurseiros também, 99% não passam, mais de 99%. E a mesma coisa numa grande empresa, numa multinacional. A cada 100 funcionários, é um que vai se tornar o diretor ali da organização. Um diretor ou, enfim, algum outro papel de importância. Então, o que eu acho interessante é prestar atenção no que essas pessoas fazem pra chegar lá. E aí você começa a entender um pouco melhor que não se trata de um acaso. As pessoas não... um trader, ele não se forma ao acaso. Não forma uma pessoa igual na mega cena que foi pinçada ali por pura sorte e foi o feliz ar. Existe toda uma curva de desenvolvimento, um processo, através do qual a pessoa vai acertando, errando, apanhando, aprendendo e descobrindo que funciona melhor pra ela. E aí eu chego na pergunta aí do espectador. É uma questão, de certa forma, individual, porque ela leva em consideração muitos fatores comportamentais pessoais. Como paciência, disciplina, tolerância à perda, tolerância a arriscar. E isso nunca é igual de uma pessoa pra outra. Então, não é só uma questão de pegar uma técnica e replicar ela de uma maneira quadrada. É algo que depende muito de características pessoais. Mas, inclusive, eu comparo muito com a escrita, a leitura. Todos nós tivemos, basicamente, a mesma técnica de aprendizado, de leitura e escrita. No entanto, se você pega um grupo de 20, 30, 50 pessoas e pede pra elas escreverem uma redação, pode dar o mesmo tema. Saíram redações completamente diferentes. A forma que cada um lida com isso é diferente. E o mercado, ele acaba sendo uma questão de leitura e interpretação. Tanto é que, na manhã de hoje, eu faço uma live. Tem diversos traders que me acompanham. Teve trader que conseguiu pegar um movimento de compra. Quando o dólar, ele subiu e distorceu. Enquanto eu estava esperando o dólar subir demais pra eu eventualmente vender. Ou descer demais pra eu eventualmente comprar. Obviamente, trabalhando com ranges de distorção em relação ao preço que eu esperava. Teve trader que fez o contrário. Pegou um movimento de ida pra cima. Então, ele conseguiu ler e interpretar de forma útil aquele movimento pra ele. Algo que, pra mim, passou despercebido. É interessante notar que, obviamente, em timings diferentes, traders com operações opostas podem ganhar dinheiro. Uma pessoa ganhando dinheiro comprando e a outra ganhando dinheiro de forma vendida. Mas isso está intimamente ligado com características pessoais. E se a gente parar pra observar a questão de habilidade, habilidade nenhuma se copia. A habilidade se desenvolve. Se fosse fácil copiar, todos os caras que jogam bola ao lado do Neymar, ou do Messi, ou do Cristiano Ronaldo, estariam jogando bola igual eles. Pela simples convivência. Isso em todas as carreiras, isso em todo lugar. Exatamente. Muito bem colocado o que você falou.